O que diz aí? Alguma coisa sobre uma nave tanque que as outras naves precisam na área de lançamento. Eu acho que já usaram isso. Você é subjugado por um porteiro. Eu não era o porteiro. Eu só estava ajudando a botar as minhas malas na nave para a terra. Você era o porteiro. Frank, Frank. As naves ficam neste ponto. E a nave tanque vem e bombeia o que elas precisam da nossa atmosfera. Nossa. Eu pensei que eles iam atacar a terra. Então queriam nos matar primeiro, ah? Talvez encontrem dificuldade se tirarmos isso dos seus narizes. Não faz isso com o meu coelho. Resposta, general. Eu não vou contar nada. Põe de volta. Mas que cheiro é isso? É insuportável. O que é isso? Eu não sei, mas se é familiar. Tem cheiro de... Cincinnati. Cincinnati, eu nunca voltarei para casa. Calma, calma, calma. A nossa atmosfera se foi. Precisamos enche-la de novo. A terra é o que precisa. Mais do que qualquer planeta no universo. Nós respiramos só oxigênio. O que é isso? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono? Espera aí. Espera aí.